Fala um pouco da ChipFile, ô Lucas, desculpa te cortar. Sim. O suporte é horrível. É um dos piores suportes que existe. Uma vez eu peguei uma rota na PET, e aí aconteceu um problema em casa que eu tive que sair urgente da rota. Eu tinha que sair da rota, que tinha um problema em casa, eu tive que correr pra casa. E aí eu devolvi os produtos na PET, entrei no suporte falando que eu tinha que sair da rota. Você acredita que foi de manhã, o suporte foi me responder à noite, 8 horas da noite. Nossa. Muito ruim, muito ruim o suporte. E meu irmão falou também que, com relação a pagamento, as reclamações que existiam sobre pagamento, eles não responderam nenhuma reclamação. Sobre pagamentos que estavam atrasados, eles não responderam nenhuma informação. Então, tá meio decadente, porque na época que eu trabalhava não era assim não, entendeu? Mas, cada dia que passa fica pior. Ou seja, ao invés dos caras melhorarem, eles pioram, né Francisco? Exatamente. 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 E aí I remember back when I was younger, I was happy Nowadays feel like no one understand me I'm with an artist, till he unblocked, bam Babies, yellow, text